Caras Olá pessoal da Caras, eu estou aqui hoje comemorando os dois aninhos da Júlia, uma festa em São Paulo para os nossos amiguinhos daqui, né filha? E ela está se divertindo pra caramba, né? É uma festa toda especialmente pra ela, pra o mundinho dela, que é o mundo do circo, do palhaço, porque ela é apaixonada por palhaço. Júlia, nós já pegamos você no cobre quando você tinha apenas três meses. É, três mesinhos nós te vimos, brincamos com você. Aí depois de lá foi uma longa relação, você assistindo os nossos DVDs, brincando com a gente. Aí você nos convidou para vir para a sua festa de dois anos. E nós estamos aqui e queremos te desejar muita saúde, muita paz, muita alegria e que você seja sempre uma criança muito alegre. Beijo pra você, Júlia! É o que desejam seus melhores amigos patati patatá! Falar dessa amizade, é uma amizade que cada dia está mais legal. Eu acho que agora tem toda aquela importância de ter construído uma história juntas. E agora as coisas são muito mais relax. A gente vivia o dia a dia, então nesse dia a dia tinha os estresses, as noites sem dormir. E agora quando a gente se encontra, tem esse plano de fundo sempre das histórias legais, das comemorações. Então, ela nunca vai sair da minha vida. Essa história foi muito importante pra mim e eu tenho certeza que pra ela também. Ela está de parabéns com a festa da filha dela. E a filha dela é muito bonitinha. Júlia, pequena, linda, parabéns. Que o papai do céu te ilumine muito, te dê muitos anos de vida. E a Julinha, a gente viu, acompanhou o crescimento, o nascimento, a gestação. Um beijo pra Sheila Carvalho. Um beijo também pro paizão que não pôde estar com a gente aqui na festa. Por que que o papai não veio? Fala por que que o papai não veio. O papai tá trabalhando. Pois é, o papai ainda tá na estrada, viajando, não deu tempo de chegar. Tava tudo certo pra ele vir, mas o show atrasou. E é, eu quero que ela seja feliz. E é, eu quero que ela seja feliz. E é, eu quero que ela seja feliz.